16 graus. E a quinta-feira, amanhã, começa com tempo firme novamente. Então teremos sol em todas as regiões catarinenses, mas ao longo do dia essa condição, ela muda. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano favorece a chance de chuva nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Essa chuva, ela chega no período da tarde, em forma de temporais isolados, até as cidades ali do centro do estado. E aí com relação às temperaturas, elas sobem um pouquinho mais, né? Se comparadas aí com hoje, por exemplo, as máximas amanhã podem chegar até 21 graus. Então Lages ainda amanhece com frio, mínima de 7, máxima de 14 amanhã. Criciúma chega a 15 graus, Chapecó 18, Joinville esquenta um pouquinho mais, máxima de 24, com a presença do sol esquenta mais. Blumenau amanhece com 15, depois chega a 22, Floripa também mínima de 15 e máxima de 21 graus nessa quinta-feira. Então esse frio aí já começa a dar espaço à presença do sol e também às altas temperaturas novamente. Vamos de esporte? Dominique tá chegando.